Alô, alô você galera, ei, ei, alô, som teste entrando aqui de surpresa para dar um alô para você Você que vai prestar eário e achou que eu tinha te abandonado, o curso agora vai não te abandona galera Vamos ajustar aqui a câmera, vamos olhar para você aqui O curso agora vai não te abandona, a gente está aqui com você na véspera da prova Para trazer as últimas dicas, aquilo que você precisa saber para fazer a prova da sua vida Essa prova de amanhã, então vai chamando a galera aí, vai chamando todo mundo Que a gente vai trabalhar aqui com vocês hoje esses conceitos O que falta para você gabaritar nessa prova, beleza? Falta muito pouco né, falta pouca coisa para a gente conseguir chegar nesse tópico aí, nesse ponto Que é a gente conseguir gabaritar na prova da EAR Então você que vai prestar eário, estou olhando aqui para você, estou olhando aqui para o computador Estou olhando para você, estou olhando para o computador Você que vai prestar EAR, cara você precisa estar aqui com a gente nesse momento E para você estar aqui com a gente nesse momento, vou pedir para você o seguinte Já vai dando like aí no nosso vídeo, já vai dando um alô aí Que você está participando Porque a sua participação é importante demais para a gente Que a gente vai trazer para vocês tudo o que você precisa saber para essa hora final Ok? EAR é amanhã, cara Dia das mães Presente para vocês Curso agora vai ao vivo Trazendo para vocês as últimas novidades Beleza galera? Então vamos nessa, vamos conversar Eu vou falar para vocês 10 Não vou falar uma, não vou falar duas Qualquer canal falaria assim Gente, na véspera eu vou te falar uma dica que pode ser imprescindível Eu não vou falar uma dica para você Não vou falar nem duas Eu vou falar 10 dicas 10 temas Que é certeza que estarão presentes na EAR amanhã Beleza? E aí você vai estar extremamente preparado para essa prova Certo? A minha ideia é deixar você ali ó No ponto para você fazer a melhor prova da sua vida Beleza? Então já tem uma galera chegando aí Beleza? Para assistir o nosso vídeo Temos duas pessoas assistindo Três pessoas, quatro, cinco, dez pessoas assistindo Vai subir muito a temperatura aqui Chama os seus amigos galera Chama todo mundo Porque a gente vai fazer a aula Que vai mudar o seu foco A sua ideia em relação a preparação Beleza? Estou aqui nos preparativos finais E quero que você esteja comigo galera Depois mais tarde a gente vai entrar novamente ao vivo aí Um pouquinho mais à noite Só para bater papo galera Só para bater papo E amanhã Boa prova para todo mundo Já vou falar para vocês Boa prova Eu não vou falar boa sorte Porque a gente vai ter que mandar boa sorte Para aquela galera que não acompanhou as aulas Aquela galera que não se preparou Boa sorte Mas vocês que estão aqui comigo Vão estar extremamente preparados Então para vocês eu vou falar Boa prova galera Porque vocês são sensacionais Beleza? Deixa eu só ajustar aqui os pontos Os ponteiros Agora a gente vai conseguir Mandar para você essa aula Quem está aí comigo Quem está aí comigo Vamos ver Vamos ver quem está aí comigo Quem está aí comigo Vamos dar uma olhada Quem está aí comigo Vamos ver Arc Deville Oi Hamilton Araújo Boa tarde mestre Marcelo Almeida por aqui Marcelo Beleza Parabéns pelas videoaulas Cara Estamos aí fazendo o melhor Então não deixe de acompanhar Não deixe de acompanhar Porque a ideia aqui é trazer sempre o melhor Para todos os alunos Democratizar a educação nesse país Esse é o nosso objetivo Esse é o nosso foco Beleza galera Então vamos começar A galera vai chegando aí Vai chamando o pessoal que você conhece Já chegou mais um Lucas Cordeiro Moraes Vamos dando like no vídeo Porque quanto mais like Mais vai aparecendo para a galera Que a gente está ao vivo Entra nos seus grupos No whatsapp Vai chamando a turma Galera Olha Está tendo um último ponto para erar Certo? Está tendo umas últimas dicas aí Acertando exatamente no alvo agora Esse é o foco do nosso projeto E a gente vai acertar o alvo Exatamente nessa tarde de hoje Beleza? Então eu vou começar já Trabalhar com vocês as dicas E a galera que for chegando Vai pegando essas dicas com a gente Beleza? Qualquer dúvida A gente já vai escrevendo aí Nos comentários Que a gente já retorna com vocês Para trocar ideia sobre Os pontos de dúvidas Que vocês tiverem Beleza? Pessoal só estou entrando aqui no sistema Para a gente já começar A trabalhar Então vamos nessa Beleza? Vem comigo Vencer o sucesso E eu vou dar a dica de número 10 Certo? Essa dica de número 10 É uma questão É um tópico Um tema que vai cair na prova de amanhã Da IAR Vai cair na sua prova Porém É uma questão É um tema que vai cair uma Duas questões no máximo Então vai ser super tranquilo Então vai ser super tranquilo para você Beleza? Eu vou lá para o cantinho Ficar quietinho no meu canto lá Bem pequenininho Certo? Eu queria que você Eu sei que você queria me ver maior Mas eu estou lá no cantinho Pequenininho E a gente vai começar a trocar ideia Beleza? Vou ficar aqui no canto direito Então vamos lá galera Vou Ficar quietinho E vamos nessa O primeiro tema O primeiro tópico Que vai aqui para vocês Deixa eu ver como ficou a minha câmera Está tudo certo Eu acho que eu vou jogar Para esse lado aqui Calma aí gente Que eu estou fazendo os ajustes Não estressa não Não estressa não Vai chamando a galera Ó Lousa no ar Vamos lá Beleza? Primeiro tópico gente E que vai cair no mínimo Uma questão amanhã É ondulatória Professor Wagner O que eu preciso saber de ondulatória? Não sei cara Professor como você sabe O que vai cair amanhã? Cara eu sonhei com essa prova velho Eu sonhei com essa prova Você não tem noção meu Eu vi essa prova no meu sonho Cara eu tenho certeza disso Que era ela hein E você está comigo cara Você vai entender O que eu estou falando para você A hora que você ver essa prova Você vai falar Cara É de verdade meu Caiu exatamente isso Beleza? Então ondulatória galera O que você precisa saber? Primeira coisa que você precisa saber De ondulatória É analisar o gráfico De uma onda Analisar o que professor? Gráfico de uma onda Olha aqui ó Eu tenho um gráfico aqui Eu vi essa prova Eu tenho certeza Diz que era ela hein E você está comigo cara Você vai entender Eu estou falando para você Você tem essa prova E você vai falar Cara É de verdade meu Caiu exatamente isso Vou fazer uma onda aqui galera Deixa eu ver se eu consigo Fazer uma ondinha aqui Ó Saiu uma onda aí hein Gente Vamos ver os elementos De uma onda Rapidinho ó Esses pontos aqui em cima São o que? As cristas de uma onda Certo? Cristas De uma onda Esse ponto aqui embaixo São os chamados Vales de onda Gente Esses pontos aqui São os picos de uma onda Certo? Isso é importante Porque olha só Oi galera Tá vendo que eu falei Mais alto com você Esse Esse aumento de intensidade Eu estou aumentando A amplitude da onda Então essa altitude aqui ó Certo? Então essa Essa distância que eu coloquei aqui Eu vou chamar de Amplitude de onda Então se eu falar Com mais intensidade com vocês Eu estou aumentando A amplitude Da minha onda Certo? Amplitude Tem que tomar muito cuidado Porque isso não tem a ver Com a altura Certo? Dá uma olhada aqui O seguinte também Se eu pegar um ponto Qualquer aqui Esse pontinho E for brincando Com essa onda aqui ó E vou marcar Essa onda Até o ponto Que aquele ponto verde Se repete Ou seja Vou passar por uma crista Por um vale completo E completa ali Gente Essa distância Entre esses dois pontos Verdes Que a gente tem aqui Essa distância Entre os pontos Verdes A gente chama de Comprimento de onda Que é chamado Pela letra Lâmbida Certo? Isso é Comprimento de onda Gente E aí Para a gente Poder classificar Essas ondas E avaliar Essas ondas A gente vai analisar Da seguinte forma O que eu posso calcular Em relação a essa onda Ó Querido professor Ó Meu querido aluno O que você pode avaliar Em relação a essa onda É simples Você pode avaliar Primeira amplitude Da onda Que é essa relação Mas você pode calcular A velocidade De propagação De uma onda Que é Vem lamber A ferida Queria É Mas você vai lembrar De vem lamber A ferida amanhã Cara O que é esse Vem lamber A ferida Meu Vem lamber A ferida É a velocidade Da onda É igual Os comprimentos Da onda Vezes a frequência Céus Ó Vida O que vem a ser Frequência Ó professor Gente Frequência De uma onda É O número de ondas Que a gente tem Número De ondas Ou de oscilações Completas Ou de recepções Certo De repetições É o número de ondas Por unidade de tempo Ou seja Pode ser dada Por Segundo Ok E aí Gente A gente consegue Calcular A frequência Dessa onda Calculando a frequência Dessa onda A gente verifica O seguinte Beleza Professor Calculei a frequência Da onda Como que calcula Essa frequência A gente vai Analisar o seguinte Quantas ondas Acontece por segundo Essa unidade de medida É dada em Hertz Ok E o comprimento De onda Que eu falei Há pouco Para os senhores É dado Em metros Certo Então A gente tem O seguinte Velocidade De uma onda Seria mais ou menos O seguinte Se esse comprimento Aqui valesse Por exemplo 3 metros E eu tivesse Um tempo Dado aqui No meu gráfico Vamos supor Que o tempo Aqui Fosse de 4 segundos Então esse gráfico Aqui É relação a tempo Certo E ali fosse 4 segundos Ou seja Eu tenho Uma onda completa Mais uma onda completa Que eu tenho Duas ondas Em 4 segundos Qual que seria A frequência Dessa onda Em cima Frequência Eu tenho Duas ondas Em 4 segundos Ou seja Eu tenho Uma frequência De meia onda Por segundo Certo Então a frequência Dessa onda De cima Seria de Meio hertz Então você Deveria calcular Para mim Simplesmente Isso aqui A velocidade Da onda Professor É a Complementação Da que é 3 metros Como o senhor Disse Vezes a Frequência Que é Meio hertz E aí E aí A gente Teria a velocidade Da onda A velocidade De proposta Dessa onda Seria de 3 Meios De Hertz Opa De metros Por segundo Significa isso Seria A gente A gente Multiplicando Fração Eu faço A multiplicação Dos números De cima E a multiplicação Dos números De baixo Isso aqui é um 2 Então essa velocidade De apagação De onda 3 Dividido por isso Daria 1 5 Metros Por Segundo Certo Então gente Dentro de ondulatória Você vai ter que Calcular em algum momento Certo Dentro de ondulatória Você vai ter que calcular Em algum momento Um Um exercício Que exige de você O conhecimento De cálculo De ondas Certo Ou seja Cálculo de velocidade De propagação De uma onda Eu digo Para você Que eu Tenho Uma certa Idéia De que isso Venha estar Na sua prova Talvez Eles criem Todo um texto Tal Mas Que isso Pode realmente Estar na sua prova Isso pode Certo Então Dá uma Boa observada De como que resolve Isso As unidades De medida O que que vem A ser essa relação De onda Porque isso Pode estar Presente Na sua prova Tranquilo galera Vamos lá Para a nossa página De transmissão E vamos ver O que vocês estão falando Enquanto isso Eu vou ajustando Outros pontos Para a gente continuar Essa conversa Eu não vou resolver Exercício Com vocês Tá Eu estou dando Para vocês A dica Dicas gerais Do que vai cair Dez dicas E a primeira Já foi Certo Tem mais Tem mais Tem mais Tem um monte De dicas Para você Essa foi A décima Dica Então a décima Dica Fala sobre Ondulatória Certo Ainda tem mais Um grupo De dicas Importantíssimo Beleza Mas A gente Precisa Analisar Cada uma Dessas dicas Então essa primeira Aí tá tranquilo Você é capaz De fazer Esse exercício Você é capaz De resolver Esse problema Se você é capaz Tranquilo Cara Tamo junto Tá tudo certo Beleza Vambora Que tem mais Coisa Para a gente Ver ainda Hoje Então o primeiro Exercício Fala sobre Isso Já que a gente Tá falando De ondulatória Eu vou incrementar Algumas coisas Que talvez Não caia Mas talvez Também caia Então olha lá Para calcular A velocidade De uma onda É O comprimento Da onda Vezes A frequência Certo Beleza A gente Também tem A possibilidade De calcular A velocidade De propagação De uma onda Como Lambda Vezes 1 sobre O período O que Que é Esse tesão Aí professor Tesão Cara Não é o que Você tá pensando Não Tesão É Período De propagação De uma onda Período O que Que é Período De propagação De uma onda Período De propagação De uma onda É o tempo De uma onda Completa Tempo De uma onda Completa Beleza Fazendo essa relação De Frequência Período Velocidade De onda A gente consegue Calcular isso Certo Lembrando que A gente tem ondas Unidimensionais Que são ondas Encórdias Ondas Bidimensionais Tridimensionais Tridimensionais Então Quais seriam Exemplos Os exemplos Desses tipos De ondas A gente poderia Falar o seguinte Onda em uma corda Por exemplo Aquela onda Que você faz Uma cordinha Oscilando Essa onda É unidimensional A onda Em um lago A propagação De uma onda Em um lago Quando você Joga uma pedrinha Essa onda É bidimensional E quando você Tem uma pessoa Falando Ok Essa onda Que é a voz Que a pessoa Propaga Essa onda Pode ser chamada De tridimensional Todas essas ondas São ondas Mecânicas E como ondas Mecânicas Elas precisam De um meio Para a propagação Então a gente tem Que tomar muito cuidado Existem ondas Mecânicas E ondas Eletromagnéticas As ondas Mecânicas Precisam De um meio De propagação Ou seja Se a gente Jogasse essas ondas No espaço Por exemplo A gente não teria Propagação Dessas ondas Certo Então onda Mecânica Precisa De um meio De propagação Beleza Vamos ver O que vocês estão Falando aqui Nos nossos comentários Tem pouca gente Falando no comentário Aqui gente Vamos ver Mestre o senhor Vai fazer vídeo Para espsex Se você quiser Pode ter certeza Que eu seria O primeiro A curtir E divulgá-los Então manda aí Vídeos para espsex A partir da semana Que vem Vídeos Espsex Ok A partir da semana Que vem Tem dois projetos Para iniciar Na próxima semana Espsex E Enem Beleza Então bomba aí De inscritos Gente E vocês estão sabendo Da promoção Vai até o final Do mês Tem gente já Que está Se envolvendo Com a promoção Que promoção Professor Digo para vocês A promoção é a seguinte Galera Se você Trouxer gente Para o nosso canal Você ganha prêmios É verdade Se você Trouxer gente Mais amigos Para o nosso canal Você ganha prêmios Então você tem o seguinte A nossa dica é a seguinte Se você Trouxer amigos Aquele aluno Que trouxer mais amigos Para o canal Até o dia 31 de maio Vai ganhar um livro Vai ganhar um livro De física Para estudar Para as provas Ok Um volume único E também Vai ganhar um mês Cara Estou falando de um mês Uma aula semanal Durante um mês Gratuita Comigo Via Skype Direto para você Só para você Tirar dúvidas Comigo Beleza Então vocês Vão ficar de fora Galera Eu estou vendo Lá que só tem Dois Três Duas Três Pessoas Ok É Divulgando o canal E aí Eles vão ganhar Essas videoaulas Vão sair na frente De vocês Vocês vão deixar Por exemplo Se eu estiver me preparando Para a SpaceX Eu adoraria Ter um mês Para tirar dúvida Com o professor Que eu ia me empenhar E tirar todas as dúvidas E ia sair na frente De todo mundo Galera Então Presta bem atenção E não vacila não Não vacila galera Beleza Vamos continuar Aí a gente teve A nossa décima dica Vamos para a nossa Nossa próxima Cara Então a décima dica Foi Ondulatória Próxima dica Nona dica Cara Vai cair A nona dica Gente É Ótica geométrica Ótica geométrica Então vamos lá Para a dona dica Ótica geométrica O que vai que é De ótica geométrica Professor De ótica geométrica Eu vi lá No que eu estava sonhando O seguinte Esse cara aqui é o sol Os raios solares Certo Os raios solares Se propagam assim Como ondas Tá E aí vamos supor Que você tenha Aqui no piso Uma arvorezinha Fazer uma árvorezinha Uma arvorezinha Eu disse E aí E gente Eu tenho Uma montanha Próxima a essa árvore Certo E aí estou eu aqui Ao observar tudo isso Uau Que árvore grande Uau Que Montanha grande O que que eu posso verificar Gente Eu posso verificar o seguinte Os raios solares Atingem Tanto a árvore Raios verdes Quanto A montanha Certo Só que vai ficar Uma região aí Em que a gente vai ter Sombras Né Porque o raio Não vai conseguir Atravessar E olha que louco Cara A gente vai ter Uma região de sombra Para a árvore E uma região De sombra Para a montanha A altura Dessa árvore É de Dois metros E a sombra Que formou Aqui É uma sombra De Três metros Um sombrão Cara Beleza Aí eu vou lá E eu observo o seguinte Olha só que interessante Tá vendo o triângulo Que forma aqui É um triângulo retângulo Agora Olha o triângulo Que forma aqui Cara Também é um triângulo retângulo Que tem a mesma inclinação Porque os raios solares Eles Sempre apagam praticamente paralelos De forma Então galera Se eu conhecer O tamanho dessa sombra Aqui Eu consigo conhecer Por exemplo O tamanho da montanha E eu vou lá E verifico Que essa sombra Aqui tem Trinta e quatro Metros De sombra Uma região de sombra Enorme Que essa montanha Provoca Qual que é a altura Da montanha Por relação De proporção Eu falo assim Que a altura Do prédio Ou da árvore Desculpa Está para a sombra Da árvore Então A altura Por sombra Do outro lado Eu vou fazer a altura Da montanha Pela sombra Da montanha Pronto Fazendo essa relação Aqui Só calcular Essa regra de três A gente já descobre Imediatamente Qual que é A altura da montanha Três H É igual a duas Vezes trinta e quatro Três H É igual a sessenta e oito H É igual A sessenta e oito Dividido por três Que vai dar dois Zero Abaixo oito Vai dar três Seis Vai dar dois Abaixo dois Vírgula Seis Vinte e dois Vírgula seis Aproximadamente Porque aí vai virar Uma diz Meia 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 Então a altura Da montanha É aproximadamente Vinte e dois Vírgula seis Métros de altura Então em ótica Geométrica Pode que é Esse tipo de exercício Ou Neste caso Ou neste caso Tem uma câmera escura Certo Vou fotografar Algum objeto Através dessa câmera escura Tem um objeto aqui Por exemplo Uma folha E os raios De luz Que saem desse objeto Passam pelo orifício Da câmera escura E vão atingir Essa câmera escura Lá no fundo Cara De modo A Permitir que a gente Projete Essa folha Lá no fundo Deste sistema E olha que coisa interessante Se eu conhecer A distância Que nós estamos Da câmera A profundidade Da câmera Ou seja O comprimento Dessa câmera A altura Do objeto Eu consigo saber Por exemplo A altura da imagem Formada Vai ficar H Sobre D É igual H sobre D É a mesma relação De proporcionalidade Certo Então vamos supor Que eu vejo lá Que a imagem Formada É de Zero vírgula Dez metros 20 centímetros A profundidade Do nosso sistema Aqui É de Zero vírgula Oito metros A distância Que eu estou De objeto É de Cinco metros Qual que é a altura Desse objeto Gente Dá para calcular Vai ficar H sobre cinco É igual A zero vírgula Dois Sobre zero vírgula Oito E dá uma Cuidado Toma cuidado Com isso aqui A gente pode cortar Então isso aqui Vai ficar Oito H Igual a duas vezes cinco Oito H É igual a dez H seria Dez Dividido por oito Ok Isso aqui Dá cinco Quatro Se a gente Simplificar Que vai dar uma altura De Um vírgula Vinte e cinco Méticos Eu dividi cinco Por quatro Então são questões Básicas Que vão estar Na sua prova E você não pode vacilar E cometer o erro De Não resolvê-las Galera Beleza Vamos ver como Estão os comentários Quantas pessoas assistindo Tem pouca gente assistindo Ok Tem pouca gente assistindo Mas O que importa É que quem está assistindo Vai passar Beleza Amanhã Gente Depois da prova Dá uma passadinha aqui no canal E comenta Fala assim Professor Realmente Caiu tudo que você falou Ou Professor O senhor errou longe O senhor sonhou com outra prova Mas tenho certeza que não Tenho certeza Que a gente está passando para você Exatamente O que você precisa Para fazer essa prova de amanhã Dúvidas Dúvidas aí galera O Thiago Padilha falou Professor Pode repetir O que você quer que eu repita Padilha Vamos esperar Ver o que o Padilha Que a gente resolve Tomar uma aguinha Muito bom tomar uma água Né gente Quem que está aí comigo gente Vamos dar um alô aí Vamos conversar Seis pessoas assistindo agora Vai começar a aumentar esse número de gente Eu vou entrar aqui no Whats Porque ninguém convidou a galera no Whats Os caras que estão aqui estão falando assim Ah eu vou só eu mesmo professor Vou sozinho que é sucesso Assim eu elimino concorrente Ô louco cara Faz isso não Vou chamar essa galera no Whats Aqui ó Ver se a gente consegue Ganhar mais gente aí Para essa live A gente já falou de duas dicas né Vamos para a terceira dica Beleza A próxima dica galera Então a gente falou da décima dica Ondulatória A nona dica foi Óptica geométrica Relação de sombras Terceira dica Terceira dica Que vai ser a oitava né A gente está indo de trás para frente Que é calorimetria Ou seja A gente não vai se aprofundar Muito em nada A gente só vai dar uma repassada Hoje é dia de descansar um pouco A cabeça A gente vai dar uma repassada Aí para você Então a gente vai falar Nessa dica de calorimetria Agora Suponha comigo que eu tenho um recipiente Fazer um recipiente Isso aqui parece Um negócio estranho Ok Deixa eu fechar a linha aqui Se não